O que saudade do meu povo lá da roça O que saudade do meu povo lá da roça Estou sofrendo com vontade de chorar Eu não me esqueço aquele baile de palhoça Essa saudade está querendo me matar Meu irmão caminhoneiro Me deu a carona no seu caminhão Eu sou um peregrino chorando a derrota Me leve de volta lá pro meu sertão Meu irmão caminhoneiro Me deu a carona no seu caminhão Eu sou um peregrino chorando a derrota Me leve de volta lá pro meu sertão Eu quero ver Zabé, eu quero ver Luzia Eu quero ver Maria, filha de Pedro Simão Quero apertar a mão da filha de Pedro Rosendo A saudade está doendo no meu coração Eu quero ver Zabé, eu quero ver Luzia Eu quero ver Maria, filha de Pedro Simão Quero apertar a mão da filha de Pedro Rosendo A saudade está doendo no meu coração O que saudade do meu povo lá da roça? Estou sofrendo com vontade de chorar Eu não esqueço aquele baile de palhoça, esta saudade está querendo me matar O que saudade do meu povo lá da roça? Estou sofrendo com vontade de chorar Eu não esqueço aqueles baile de palhoça, esta saudade está querendo me matar Meu irmão caminhoneiro, me dê uma carona no seu caminhão Eu sou um peregrino chorando a derrota, me leve de volta lá pro meu sertão Meu irmão caminhoneiro, me dê uma carona no seu caminhão Eu sou um peregrino chorando a derrota, me leve de volta lá pro meu sertão Eu quero ver Zabé, eu quero ver Luzia, eu quero ver Maria, filha de Pedro Simão Quero apertar a mão da filha de Pedro Rosendo, a saudade tá doendo no meu coração É que eu quero ver Zabé, eu quero ver Luzia, eu quero ver Maria, filha de Pedro Simão Quero apertar a mão da filha de Pedro Rosendo, a saudade tá doendo no meu coração Eu quero ver Luzia, eu quero ver Luzia, filha de Pedro Simão